Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Já virou tradição sempre antes de um jogo de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. A gente faz esse quadro aqui com o meu escalarinho atlético, levando em consideração os jogadores relacionados, o time que vai pegar, enfim, acho que cada jogo é um contexto. Eu costumo fazer esse quadro um dia antes da partida. Só que na hora do pré-jogo, ali uma hora em antes do jogo, que eu costumo fazer as lives, eu vou estar em reunião no trabalho. Então eu vou soltar primeiro esse vídeo aqui falando como o meu escalarinho atlético para jogar contra o Botafogo, e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre especificamente o jogo Botafogo e Atlético. Já já vocês vão ter acesso a esses dois vídeos, beleza rapaziada? Então vamos começar a falar sobre esse jogo. Acho que no gol vocês sempre vão ver eu falando que o meu jogador favorito é a Debar Santos. Acho que muita gente vem criticando o Santos, mas acho que ainda não é o caso de perder a titularidade. Então tá aqui o nosso querido Santos, lateral direita. Vamos até o Eric, acho que vem bem. É um jogador que contribui muito com esse posicionamento aqui dos triângulos, junto com o interno e com o externo na direita. Às vezes entra na área, chega no fundo muito bem, sabe usar o corredor. Então o Eric acho que é até um dos jogadores que vem se salvando em relação a essa má fase do Atlético. No lado esquerdo, pela boa atuação que teve, e por eu achar que o Botafogo não vai incomodar muito por esse lado, o Botafogo ataca muito pelo lado esquerdo, mesmo não tendo o Luiz Henrique, que é arma de velocidade, enfim. O Botafogo costuma priorizar o lado esquerdo. Foi assim que fez o primeiro gol com o Nazário. Foi assim que fez o segundo gol com o Calu no jogo contra o Corinthians. Então deixa o Eric aqui pra trazer essa segurança. Libera o Azevedo pra gerar jogo. Conseguiu ir bem no jogo contra o Vasco, principalmente no setor ofensivo. Muita gente credenciou o erro do gol à falta de cobertura aqui naquele lado, mas o erro de passe do Richard vendeu completamente o Azevedo. Então os laterais do jogo seriam esses. Na zaga, em um lado, Pedro Henrique. Vem muito bem. E na outra eu vou apostar na volta do Thiago Heleno, Pedro Henrique, que é um dos jogadores de destaque do Atlético, principalmente nesse começo de campeonato brasileiro. Era um jogador que eu até achei desnecessário no primeiro momento, mas vem atuando de maneira legal. Eu vou até mudar a formação desse meio campo aqui, que eu quero botar o meio campo pra frente. Não acho que isso vai acontecer, mas vou botar assim, ó. É o que eu quero, não o que eu acho que vai acontecer. Cabeça de área é Christian. Vindo, buscando. No jogo contra o Vasco, deu a opção de jogo o tempo inteiro. Então é um cara que eu gosto muito, é um cara que eu já vinha pedindo como titular. Então não acho que exista algum motivo específico pra gente tirar o Christian desse meio campo. Agora fazendo uma função diferente, fazendo uma função de base. Mas é um jogador que tem mobilidade, é um jogador que consegue chegar junto. Então, deixo o Christian aqui. A gente não sabe se o Cittadini vai jogar. A possibilidade dele ser... Como se fala? A possibilidade dele ser poupado. Então eu vou botar o Ravalheli aqui na esquerda. Eu vou botar, com camisa 10, enfim, é o Alvarado. A gente pode até inverter aqui Christian e Alvarado. Dar mais liberdade pro Christian. Prender mais o Alvarado. Não liga pra numeração. Numeração é o de menos. Então a gente vai ter o meio campo com o Alvarado, Christian e Ravalheli. O Ravalheli sendo essa esperança de um jogador criativo dentro do time do Atlético. Um jogador que ainda não estreou. Então a gente precisa ter calma. O Alvarado estreou na partida contra o Vasco. Mostrou ser um cara muito empolgado. Achei que o Alvarado até se empolgou demais em uns momentos ali. Mas foi um jogador que eu acho que vai ter que fazer essa função de primeiro homem. Ainda levando em consideração da possível saída do Wellington. O Wellington que não está relacionado. O Richard que não está relacionado. Então acho que o meio campo ficaria assim. Nas pontas. É algo que eu já venho falando. Na esquerda é o Nicão. Na esquerda vamos botar o Nicão. Vamos tirar ele um pouquinho da zona de conforto. Mas eu acho que a gente precisa deixar o Giovanni de uma maneira mais confortável. Eu já fiz um vídeo falando nisso essa semana. Porque eu acho que o Nicão tem mais armas. Está mais adaptado. Enfim. Tem mais questões que a gente pode explorar. A partir do Nicão no lado esquerdo. Um chute forte cruzado e tudo mais. É isso. O Giovanni no lado direito. É o comando de ataque. Eu vou pedir para vocês optarem. Vou deixar com duas opções aqui. Pedrinho e Bissoli. Acho que não muda muito. O Bissoli é um jogador que vem se deslocando muito. Conseguindo voltar. Participar do jogo. Sei que muita gente não tem essa impressão. Mas o Bissoli tem uma média de 20 toques na bola por jogo. Para um atacante é uma média muito interessante. Então como esse time pode se comportar? Quando ele estiver com a bola. Eu acho que vai ser aqui. Você vai abrir os zagueiros. Vai recuar o Alvarado. Que mostrou até um passe interessante e longo. E vai trabalhar a partir dos triângulos. O Atlético vem explorando ao longo da temporada os triângulos. Então quem seriam os triângulos? O ponta direito, o meio direito e o lateral direito. Assim como na esquerda. O ponta esquerda, o interno esquerdo e o lateral esquerdo. Então acho que o Atlético vai se comportar mais ou menos assim. Quando tiver a bola. Então acho que é um fato. Tentando aproveitar os corredores. O Botafogo principalmente pelo lado direito. Não sei se vai jogar o Kevin. Não sei se vai jogar o Barra de Gui. Costuma deixar um buraco muito grande entre o lateral e o zagueiro. Então é um caminho para o Rabanelli explorar. Quem sabe até o Unicão. O atacante com mobilidade tentar acabar aqui. Então é um erro que vem acontecendo ao longo da temporada do Botafogo. É um ponto fraco. O Botafogo que deve ter um erro campo muito brucutuco. Rafael Fosta, Luiz Otávio e o Caio Alexandre. O Caio Alexandre é muito bom jogador. Mas então o Atlético deve ficar com a bola. Então esses dois aqui devem circular pela maior parte do jogo. Quando for o caso de atacar pela esquerda, o Márcio sobe. Quando for o caso de atacar pela direita, o Eric sobe. Acho que o que eu posso falar mais sobre a partida. Defendendo. Vamos falar defendendo um pouquinho também. Como o Atlético deve se comportar. Eric e o Márcio Azevedo descem. Você vai ter o Alvarado entre linhas. O Atlético que precisa quebrar mais linhas. Você vai descer com uma linha de 4. E tentar fazer a pressão a partir do seu atacante. O Atlético que conseguiu fazer uma boa pressão no jogo contra o Vasco. Vamos ver se no jogo contra o Botafogo essa performance se repete. Em relação a transições. Eu acho que o meio campo mais móvel com Ravanelli, Christian e Alvarado. Dá possibilidade de mais transições. Acho interessante esse meio campo. Você ter o Nicão fora da sua zona de conforto prejudica muito. Acho que atrapalha. Mas o Nicão mesmo assim vai ter a possibilidade de chutar para dentro. Ou seja, ele vai bater cruzado em todos os momentos. No jogo contra o Santos ele teve uma oportunidade de bater com a perna cruzada. Acabou caindo na perna ruim e a bola foi na trave. O destino do Atlético até na competição poderia ser diferente. Deixa eu pensar mais aqui em algumas possibilidades. Eric explorando fundo. Tentando fazer dobradinha com o Giovani a mesma coisa. Desse lado acho que é isso, rapaziada. É mais ou menos assim que eu imagino o Atlético se comportando. Com o Botafogo. Com os triângulos. Com o meio campo mais leve. Facilitando as transições. Já deixo o desafio para vocês. Quem para você seria o Camisa 9? Levando em consideração que o Walter não tem condição de jogo os 90 minutos. Então acho que é mais ou menos isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like. Deixa um comentário. Que daqui a pouco já sai o vídeo para a gente falar desse pré-jogo entre o Botafogo e o Atlético. Beleza? Tamo junto é nóis, viu?